Música É a primeira vez que o Superior Tribunal de Justiça realiza um leilão de carros. Antes, os veículos eram doados para instituições ou para outros órgãos da administração pública. São veículos que já possuem de 10 a 23 anos de uso e são considerados já pela área técnica do tribunal como veículos inservíveis, antieconômicos e antiproducentes. Então, a administração optou por fazer a substituição desses veículos e o desfazimento deles. Ao todo, 13 veículos foram leiloados, sendo 10 ômegas, 2 micro-ônibus e 1 ônibus. Os lances foram feitos verbalmente. Número 3, 13, 900. Gilberto é empresário, trabalha com a compra e venda de veículos. Ele bem que queria levar todos para casa, mas pelo menos arrematou 2 ômegas e 1 ônibus. Gilberto diz que é vantajoso comprar veículos em leilões de órgãos públicos. É uma oportunidade a mais, tem pouca concorrência. E porque os carros mesmo do governo são muito bons. Os compradores do leilão terão dois dias para apresentar os documentos e fazer a transferência dos veículos. Todo o dinheiro arrecadado será depositado diretamente na conta da União.